A CIDADE NO BRASIL E esse tal de Geneste, Genorque? Olha, ouvi dizer que ele tem um feitiço que transforma joias em guerreiros pra sua causa. Eu respondo a pergunta. Neste Nork é uma criatura simples. Simples? Ele foi isolado em uma terra distante. E não é uma ameaça ao reino dos dragões. Não é ameaça? Além disso, ele é feio. Feio! Agora já chega! Pelo visto, eu tenho coisas pra fazer. A CIDADE NO BRASIL Cadê o Neste Nork? Vou incinerar ele. Segure os chifres, Spyro. Você tem muito o que aprender. Você sabe o que a libélula que te segue está fazendo? O nome dele é Sparks. E ele está te ajudando e protegendo. Fique atento a ele e você vai entender. Fique atento a ele. Fique atento a ele. Fique atento a ele. Fique atento a ele. Ei, Spyro. Aperte pular duas vezes para planar e não tenha medo. Medo? De quê? De cair lá do alto das montanhas, direto nas geleiras pré-históricas. Ah, disso. Deu pouco. Vamos lá. 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 Vamos lá.